Música Padre Domingos, meu bem, eu sou o governo que resolve o problema do Caimoruk e a Railar. Quase tinha uma idade, o Caimoruk e o Hospital Nacional, posto no Centro Saúde de Sira e o Território Nacional, continua menos com dificuldades médicas e o tratamento do paciente de Sira. Não é, Padre Domingos, meu bem, eu sou o ministro relevante. A tua seriedade, o que resolve o problema do Caimoruk, não é, a Bela foi ameaça para o paciente de Sira e a Railar. Mas a Railar, eu tenho que o Caimoruk me sustentar. O Caimoruk me sustentar, mas de repente moras mais. Eu tenho cuidado, eu tenho que o Caimoruk, eu tenho que ir para o que eu tenho que ter um povo. Eu não tenho que ter um apelo, eu tenho que ter um apoio, no que eu tenho que ter um apoio, eu tenho que ter um apoio para a capacidade. A gente não precisa ter um apoio, a ímpia não vai andar, como quem não funciona. O povo não precisa ter um apoio nada, porque o país não é rústico. A Imuruku mais, Haruka mais o estado, para fazer clínica particular. Para o hospital, Haruka foi a oba-sossa-hane-ba. A gente tem que ter um serviço foi-a-ritoral. Lá tem, mas o ron, a gente tem que ter já de ruto, e dê-nei, oho e tem o povo. E quando o povo vai, o Bukai Imuruku, lá retâne-nei, a torre-lá-tamba-nibê. A gente tem que ter um povo, a nação, o Kunai em Siria, o Kunai em Siria é uma gilha para servir para o povo. E a gente tem que ter tudo, ser-nei, para resolver o problema, ser-nei lá. Padre Domingos, mas o ron, o governo, a tua menos importação, ba-ai-han, também a ai-han, hirak-nei, pela afeta, ba-emane-saudi. No ron, a tua saia, a produção, ai-han, hirai-laran. Nós, o problema, o problema, a Imuruku, não é? O problema é, o problema é, o problema é, o problema é, é, o problema 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 é Não, não, não. mas o que se faz em ser selo que não vem com o químico, barra que tem que ter. Agradecimentos ao município de Lauten, Manufrae, Novoikeque, Agustino da Costa, Marito da Costa, XMN.